Para construir alguma coisa, é preciso tempo, dedicação, comprometimento. Mas acima de tudo, companheirismo, trabalho em equipe, humildade e, claro, pessoas. O pessoal é muito unido, todos nós sempre estamos juntos. Eu vejo como uma segunda família mesmo. O Balarotti é minha segunda casa. Tenho tudo de bom para falar do Balarotti. Uma das melhores empresas para se trabalhar. Ficamos muito felizes porque a equipe se sentindo feliz, nós também estaremos felizes. Dentre todos os prêmios que o Balarotti já recebeu, um deles é o mais importante. O Balarotti foi eleito como uma das melhores empresas para se trabalhar. Hoje, a família Balarotti comemora ao lado de todas as famílias que fazem parte dessa vitória. Vocês deram um show. É uma equipe vitoriosa que sempre coloca a empresa em situações privilegiadas em relação ao mercado, em relação ao trabalho que se faz. Mais um ano, a gente tem a felicidade de poder, no final do ano, estar fazendo uma comemoração. Legenda por Sônia Ruberti